Na segunda-feira, o destaque foi para o show de lançamento do primeiro CD de Valentina Mangiapelo, apresentado no Teatro Capitólio. O trabalho, totalmente autoral, foi produzido com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A edição do JC de terça-feira destacou a reta final da campanha de vacinação contra a febre afetosa. A imunização é obrigatória para bovinos e bubalinos com até 24 meses e deve ser realizada até o dia 30 de novembro. A falta de imunização gera uma multa de R$ 62,00 por cabeça de animal não vacinado. De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária, somente no sul de Minas existem cerca de 1.250 pecuaristas. JC mostrou na quarta-feira a celebração do Dia da Consciência Negra. Uma apresentação de capoeira, uma das heranças da cultura afrodescendente, foi realizada no calçadão da rua Venceslau Brás, no centro da cidade. A data lembra Zumbi dos Palmares, um marte da luta de escravos pela liberdade. Na edição de ontem, o destaque foi para o reforço da frota de veículos na área de saúde do município. Varginha recebeu três ambulâncias e três carros do governo estadual, que distribuiu 540 automóveis para 450 cidades. O prefeito Antônio Silva antecipou que esse setor deve contar com mais veículos em 2014. E hoje o JC mostrou que os beneficiários do Bolsa Família, residentes no bairro Carvalhos, devem atualizar o cadastro no programa. As Secretarias Municipais de Saúde e de Habitação e Desenvolvimento Social promovem uma mobilização neste sábado. São informações relacionadas à saúde, como pesagem, medição e vacinas, e também ao cadastro único, como endereço, renda, escolaridade e residentes no domicílio.